Duas pessoas foram presas, uma delas esse servidor aí do Detran, viu? Três servidores afastados e um deles aí foi preso, acabou sendo preso durante essa operação por estar portando uma arma e também drogas. Essa é a segunda fase da operação denominada Minnesota. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e também outros sequestros de bens. Sobre essa operação a gente conversa agora com a delegada que está aqui do meu lado, a Erika Bautrell. Muito boa tarde, bom dia ainda, né? Boa tarde, quase boa tarde para a senhora. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, como é que funcionava esse esquema, né? Esse esquema que eles fraudavam aí, CNHs, fraudavam documentos de habilitação do estado de Minnesota nos Estados Unidos para a obtenção da CNH nacional, é isso, né? Isso, o esquema consistia nessas fraudes no sentido de simular uma habilitação no estado de Minnesota, Estados Unidos para fins de evitar a realização da prova escrita e da prova de volante. Nesses casos, né? Foi apenas quando essas CNHs constam, né? São verdadeiras do estado de Minnesota ou do estrangeiro também, é permitida, basta apenas, né? O teste de aptidão física e mental. Então, não é necessário as provas práticas que a de escrita é de volante, é isso, né, delegada? Sim, de acordo com as resoluções do DENATRAN e os tratados de reciprocidade do Brasil com o país, que no caso é os Estados Unidos. Agora, quanto custavam essas CNHs para essas pessoas que buscavam comprar? Essas CNHs custavam, a depender da negociação, entre 5 mil reais a 8 mil reais. E esse valor era distribuído entre os despachantes envolvidos e os servidores do DETRAN que eram responsáveis pelas fraudes. Inclusive, um despachante foi preso, né? Quem era ele nessa quadrilha? O despachante era uma peça-chave, é um dos líderes da organização criminosa, juntamente com uma outra servidora do DETRAN, que foi alvo da primeira operação, que exercia um cargo de altíssima influência lá e altos acessos. E eles eram, são considerados os líderes da organização criminosa. Esse despachante estava foragido desde novembro, nós estamos tentando encontrá-lo, já desde a primeira fase da operação, e hoje nós conseguimos localizá-lo e efetuar, cumprir o mandato de prisão expedido pela vara de organização criminosa. Agora, qual era o perfil das pessoas que compravam essas CNHs? O perfil são pessoas analfabetas, de baixa escolaridade, pessoas que tiveram tentativas frustradas de aprovação em exames, adotando os meios legais, pessoas que têm condições financeiras, e até nós apuramos também, que não tinham interesse em submeter ao processo legal, então elas adotavam essa fraude. Agora, em que época que isso aconteceu? E vale lembrar, Violares, que essas CNHs eram verdadeiras, o processo para obtenção delas, que era fraudulento, é isso, né? Isso, isso, o processo para obtenção que era fraudulento, era utilizado esse processo registrado como registro estrangeiro, né, que é um procedimento mais simples para a conversão da CNH internacional. A senhora sabe quantas habilitações foram destinadas para esse grupo criminoso, e quantas pessoas estão hoje dirigindo sem poder dirigir, porque elas não têm aptidão. Sim, a DECOR tem apreendido essas carteiras de motorista, todas as provenientes de fraude já estão canceladas no sistema, o presidente do DETRAN já emitiu uma portaria cancelando, elas não têm mais validade, as pessoas que adquiriram essas CNHs e não exibiram autoridade policial ou não foram apreendidas, não estão autorizadas a utilizarem. Aloares, você quer fazer alguma pergunta? Camila, eu queria saber há quanto tempo esse grupo vinha agindo e se a delegada tem a ideia de quantos documentos foram emitidos através dessa fraude? Delegado, Aloares fez uma pergunta, há quanto tempo essa quadrilha já vinha agindo e quantos documentos a senhora estima que eles tenham feito aí nesse período? Olha, essa pergunta é difícil de responder, porque nós estamos justamente na fase de levantamento. O que eu posso dizer é que na fase atual da Minnesota, nós temos cerca de 250 processos, mas a gente vislumbra que esse esquema acontece há muito tempo no DETRAN, porque nós deparamos já com processos anteriores à data da auditoria que o presidente do DETRAN nos mandou, e nós sabemos que essa quadrilha atua lá há muitos anos. A primeira fase da Minnesota, ela afastou a servidora que tinha mais de 23 anos de serviço público no DETRAN. E eu, pessoalmente, em 2004, eu fiz um inquérito justamente similar com pessoas de outro estado vindo comprar CNH em Goiás com endereços falsos, então assim, só mudou a modernidade. Agora os processos são digitais e a fraude é um pouco mais elaborada. Então a gente pensa que a divulgação é importante no sentido de orientar e a nossa ação no sentido de colocar um fim nessa corrupção interminável que a gente verifica aí nessa seara aí.